É isso aí, Superman! Tô junto, né? Canal da Integral TV, né? Muito bom! Sim, já tô aqui! Tá se preparando, né? Fazendo o combo aqui da Knight Esse aqui é a nossa Knight É treinar, tá ligado? Ih, porra, tem que ter, né? O Évora Uma coisa padrão só Mas hoje eu tô zen Hoje eu tô light O que você tá mandando aí pré-treino? Um Évorazinho ou essa? Um Évora Esse aqui, ó, veio a tampa premiada, hein? Galera Pessoal que tirar a tampa com esse adesivo aqui interno Você vai ganhar lá um scoop muito top personalizado da Darkness E, meu, muito bacana Pra poucos. Você vai lá no site Leu lá o QR Code daqui, entendeu? Você vai ler esse QR Code aqui E o scoop vai chegar direto na sua casa Eu quero ver você lá recebendo o scoop e me marcando no Instagram, hein, mano? Tô aqui tomando mais coisa aqui, ó Menor Hard Eu tô num ritual aqui, ó Tô num mix E, meu, hoje eu treinando com o Horse Treino do Rocha do Sizen Passou um treino muito louco pra ele E, meu, vou ver se é isso tudo mesmo, mano Os caras tão falando muito bem nesse treino aí E eu quero sentir a parada, mano, entendeu? Vamos ver se é verdade E vou passar o feedback pra vocês Bom Já começou aqui ou não? Ah, tô num aquecendo Aí sim Aquecendo Qual que é a brisa desse exercício aí? Cavalinho? Cavalinho Da hora Adaptado aí Nesse aparelho que chegou no top Curtiu? Bem melhor que na barra Não dá nem mais vontade de fazer na barra Mas e aí Como que tá o treino agora? Você tá pegando o pesadão? Cuxando pesadão Ah, é Planilha nova Segurando o pole Planilha nova do Sizen E tal Aumentamos bastante São dois treinos de costas na semana, né Aumentamos bastante O primeiro treino de costas O volume Pra caramba mesmo E aí no segundo É esse no caso? É esse aqui no caso É E aí E as cargas também A gente tem umas Algumas jogadas com Com repetições mais baixas Aqui com séries de repetições mais baixas Com bastante carga E aí no segundo treino de costas na semana É mais um exercício específico Ou outro Com volume bem menor Mas ainda assim com carga Sempre sentindo, né É Bastante Você considera que a dorsal É um ponto fraco seu? É um ponto que você Precisa de muito assim Melhoria Ou Você acha que agora Já tá acompanhando mais? Melhorou muito Melhorou muito Mas eu acho que as minhas pernas São muito fortes Sobressai, né? Sobressai Eu acredito assim Que hoje minhas costas Do lado de outros atletas Já não é aquela Tá faltando muitas costas, sabe? Mas se você olhar uma foto Do meu físico sozinho Vai ser mais distoante Você falar Ah, precisa melhorar isso ou aquilo Por conta das pernas, tá ligado? As minhas pernas e os meus braços Eles sobressaiam um pouco Ao resto do shape Mas já melhorou demais no ano passado, tá ligado? O restante que precisava melhorar Toda semana você tava na atualização das orçais Tá uma evolução bacana É de acompanhar Tá forte, tá forte O trabalho tá batendo forte Nossa, muito bom, viu? Muito melhor que na barra É mais confortável E consegue isolar melhor A musculatura alvo Praticamente todo exercício do treino A gente pede pra fazer uma de entrada Assim, vem só pra adaptar o movimento A gente fez aqui 20kg Umas 10, 15 repetições Aí pra buscar a carga Seres de 4 repetições Pra não cansar nada Aí achou a carga pra falhar em 10kg Ou quanto que for Naquele determinado exercício Aí vem a série de trabalho Tipo, aqui a gente vai achar a carga Aí vai fazer 4 séries de trabalho Top! Fato interessante também Depois que o Luiz começou a treinar Junto comigo Que a gente veio fazendo os treinos Os slides e tudo mais Óbvio, treinou todo o trampo E tal Mas ganhou tipo Mais de 10kg já Em coisa de 50 dias E você? Meu Deus E o que mudou Foi tipo O trampo Tudo, tá ligado? A constância Já fazia tudo Tanto dieta Treinava e tal Mas caiu pra dentro Da progressão de carga E focou mais na dieta Tudo o resto eu já tava fazendo Tá ligado? Tipo, 10kg E muito mais seco 58 dias 58 dias exatos E muito mais seco Aumenta ali Boa Ai Sou Ui Ai Tá achando que foi melhor? Eu acho que foi melhor dessa forma Dessa forma? Dessa forma Foi melhor Isso aqui é a série pra ficar bebezinho, essa série é pra você ficar bebezinho, bebezinho de cola assim, ó. Quantos, cento e quantos quilos, né? 115 quilos de cola. Aí, bebezinho de cola. Pofinho. Tá louco? Isso! Boa! Quanto mais eu venho melhorando também, a execução é nítida que as costas melhoram também. A dorsal é muito contração. Hoje eu sou até um cara mais cético em algumas coisas. Gente, eu só socava peso, 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 peso e não sentia tanta contração. A partir do momento que eu achei um equilíbrio de carga, mas com a contração 100%, mano, minha dorsal veio evoluindo de uma forma absurda, cara, absurda. E aí, vamos lá! O que é? É. Ah! 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 Ope! Ah! 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 O que é isso? Mostra quando mais, canaia! Coitado, vamo! Três, é isso, vamo! Quatro, cinco, vamo! Quase dos deuses! Vai pegar a vaga no limpo, hein? Tô sentindo! Profetizou uma vez já, hein? Já profetizou uma vez! Profetizou uma vez! Eu... Conheço de treino, viu? Menino vai brotar, vai aparecer no limpo! Super clássico? Super clássico! Nossa, nem fala, daqui eu tô... Deu vontade, sério! Dez em, dez em! É um passeio isso aqui! Bora! Não! Vamo! Vamo! Oh! Meu Deus! Vamo! Vamo! Vou executar o movimento perfeito, tá ligado? Antes eu já ia progredindo ali, Mas já fazendo sempre até a falha e tal Tava sempre cansado Não tava conectado Então, as... O feeder você usa pra fazer da maneira mais... Correta possível E indo... E indo... Evolui na carga... Você não cansa Faz quatro, cinco, seis repetições no máximo E aí descansa Pra fazer o próximo feeder e aumentando devagarzinho Até chegar nas caixas de trabalho Então quando você for colocar cem quilos Então quando você for colocar cem quilos de cada lado Você tá totalmente adaptado e conectado Mentalmente, músculo e fisicamente Pra fazer aquele movimento Todas as repetições que tiver na série de trabalho Da melhor forma possível Claro, falhou, quer fazer mais? Aí vai sair roubando, não tem jeito Movimento sólido o cavalo Cheio! 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 Bora! Arrasa, arrasa Arrasa Tá com o dos dedos O batimento, olha como ele ataca, primeiro exercício. O batimento, olha como ele ataca. Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, bora! Vou pegar, pegar, passar ao estrape. Conectado 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 Caralho O que tem de peso agora? 160 175 Não 140 240 280 305 Não, 315 Essa aí de alavanca, né? Já é um bom Peso considerável Tá mamão Sem espaço pra vir a cocotó aqui, irmão Tá mamão, tá mamão Agora que é tua Dois Mais duas, hein Sua Sua, sua Ai Sua Ai, que nem isso Não Secau 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 A mão não é subir muito isso, e nem aqui ó, é fechar aqui ó, cotovelo pra dentro Aqui, você subiu aqui, não tá fazendo isso aqui, Fala, aqui, tão, 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 até um pullover né? Legal, senti, senti bem isso aí que você tá passando, você não puxa aqui tá ligado, como se você não pudesse descer, as dorsais são muito complexas né, é um grupo muscular muito complexo, então cara, você tem que trabalhar sempre no detalhe, claro, nunca deixar de fazer os básicos, como ali o grosso do seu treino, mas todo treino também, buscar um ou dois exercícios, buscando aquele detalhe mesmo a mais. E aí, eu senti, eu senti da hora, aí não vem aqui ó, aí você tracena o outro, traciona o outro, mas nunca tinha feito exercício hein, nunca tinha feito exercício, gostei bastante, bem técnico, tem a densidade do movimento, sempre inteiro, tem carga hein, cara, eu postei o Heels fazendo esse exercício sem camisa mano, o bagulho fica focando, você rasga tudo, né, muito bom, senti a dorsal saindo mesmo, o que a gente tá fazendo também, é nos exercícios unilateral, faz um braço, o parceiro faz o braço, aí vai pro outro, pra descansar, galera fica naquela, é unilateral, faz esse, depois faz esse, depois faz esse, porra, esse aqui você tá descansado, e esse você faz cansado, cardio, tá ligado, não teve sentido. Cusado hein, que difícil, Hã! Hã? 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 Hm! Vamos! Vamos! Condiciona muito a estabilidade de exercício. É um exercício que ajuda também bastante na cervical. Eu já tive protusão, tá ligado? Hoje em dia. Faz tempo que eu não faço exame, mas eu não sinto mais nada. Eu faço alguns exercícios de mobilidade para as vértebras mesmo. E exercício de mobilidade e também trabalho de carga da escápula. O que a gente está fazendo agora? Um... 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 Dá pra ver E quanto você vai poder pesar No palco Chegar lá na pesagem Qual vai ser esse limite de peso Vi até recentemente no seu podcast O Marins falando da altura e tal Cara, frequentemente Desde que começou essa possibilidade De ir na Classic Eu tenho feito várias técnicas de alongamento Postei algumas inclusive No meu canal, tá ligado Agora a gente vai fazer uma ali Que cabe pra um alongamento De crescimento pra altura Antes de uma pesagem e tal Mas hoje é com o intuito De fazer um stretch nas costas ali, tá ligado A gente vai fazer um alongamento agora O próprio peso do corpo Com a mão pregada no strap ali na barra, tá ligado Você vai ver que o jeito que a gente vai posicionar os pés Vai alongar a porção das costas inteira, tá ligado Isso condiciona uma mobilidade Um fluxo sanguíneo Principalmente agora nesse pós-treino Ajuda na recuperação, tá? Até ajuda na recuperação esse tipo de alongamento Como diz o Sizen Parece que o pump fica 4, 5 dias ali, tá ligado? Você fica com o músculo travado É um alongamento que vai É progressivo também Vai de 60 a 130, 140 segundos Tá ligado? Você começa ali tentando buscar 60 Ficou fácil, vai aumentando Tá ligado? Então a gente vai fazer ele agora E na pesagem Provavelmente eu vou poder pesar 104 Eu vou fazer os trabalhos de alongamento e tudo mais Se eu conseguir passar de 185 185,1 185,2 Eu posso pesar 109 Tá ligado? Vocês me desculpem se for 186 Eu não tenho certeza agora Vamos colocar a tabela aqui, Braga? Vamos colocar a tabela das alturas e dos pesos Classic Pro Como eu tava ali mirando no 183 Eu sei que no 183 eu consigo passar Tá ligado? Ficar no 183,5 8,4 Então 104 É certeza que eu não consigo pesar Agora Vamos ter a certeza Se é 185,86 Aí eu posso pesar 109 Não tô cogitando essa possibilidade Mas vai de corpo pra corpo Tá ligado? Eu já vi pessoas conseguirem ganhar 3 centímetros no dia da pesagem Tá ligado? Já vi o Pacho alongando as pessoas Antes da pesagem ali Em campeonatos aqui no Brasil E o cara que tava com 1,75 e lá Media 1,78 Tá ligado? Caramba Então realmente faz diferença Faz diferença Eu tô fazendo um trabalho progressivo Pra ir aumentando No dia a dia ali já Tá ligado? Tem o trabalho que você faz De trastom ali mesmo Antes do palco Se você vê a primeira pesagem Do Sebum Primeiro ano que ele competiu A altura dele era 183 Hoje a altura dele é 186,5 Nossa Você entendeu? Tipo assim Só que eu tô compartilhando Essas informações E deixando explícito Tudo que eu tô fazendo Tá ligado? É, isso aí é meio velado Isso O negócio A clássica Não posta sobre cinta Não posta sobre altura Por quê? E assim como os outros bodybuilders Também não posta sobre protocolo Você foi lá no seu canal E postou seu protocolo E tal Pra que? Pra galera que segue Te admira Ver o que realmente é Quando é pouco Fala mesmo que é pouco E tal Assim como eu tô fazendo Por quê? Porque quem não fala Não é que Ah Não quer mostrar Não quer dividir Acha que aquilo ali É o que vai fazer ele campeão E não Vou dividir o que tá Vai me fazer ser campeão Tá ligado? Não vou falar que eu uso cinta Não vou falar que eu tô alongando Tá ligado? Não vou falar que dá pra crescer 3 centímetros ali Antes de fazer a pesagem Que cada um vá no seu melhor E vence o melhor Tá ligado? O bodybuilding É a luta diária Contra você mesmo Você não tem que olhar pro vizinho Você tem que focar no seu olhar Exato Exato Eu jamais vou querer Um retardatário Tá ligado? Tipo Se vencer no retardatário Não Deixa ele com o pneu furado lá Que eu vou comer uma milhão Não Conserta o pneu E vem o milhão Que eu vou chicotar Mas legal você Tá no seu 100% E ganhar do seu colega No 100% Pra não ter aquele papo Ele subiu mal Aquele dia Então por isso Então meu irmão Já pra não restar dúvida Todo mundo tem que chegar A 110% O próprio O próprio O próprio O próprio O próprio O próprio Seban 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 Ele falou na live Que a gente tava Na Muscle Contest Ele falou Eu quero compartilhar Com os melhores do mundo Pra eu poder Bater os melhores do mundo No seu melhor Tá ligado? Tipo Essa é a essência Então que cada um Consiga trazer o seu melhor Pra briga ser louca Tá ligado? Bora Então vamos dividir informação Vamos lá E vamos alongar Antes que esfriar Isso Prega bem O strap Aqui tem esse apoio Vai ser bacana ver o Superman fazendo isso Você gosta né Braguinha Calma que sua hora Tá chegando O cara Com uma mobilidade Muito boa Eu tenho meus dons De bailarino Meus tempos De balé De boy shoy Ai cara Caramba Precisa da strap Se não você não relaxa Tá ligado? Entendi E solta Tá ligado? Isso Solta Solta bem Aí Isso Nossa É foda É foda ficar segurando aí O barulho Parece que vai rasgar as costas Cara Fico muito feliz De verdade mesmo De ver você aqui Toda noite mano Dando um gás nervoso Na preparação Cara De verdade Você tá me inspirando De coração Valeu Tá me inspirando mesmo Valeu Você me inspira demais também Principalmente Back day né Não tem nem o que falar Não mas Hoje você cara Eu me motivo Vendo seu conteúdo Vendo seu perfil de insta Vendo você aqui Treinar sempre Tá ligado? Às vezes Sem nenhum tipo de gravação Fazendo trabalho Mesmo 100% Cara Então assim Poxa Estamos vendo um horse Totalmente diferenciado Focado nos seus objetivos De atleta De palco E meu Tenho certeza absoluta Que esse ano Você vai estar lá no Olimpia Representando Fazendo o seu melhor Cara Deus te ouça Também tô trabalhando Com essa certeza Tá ligado? Tô muito motivado Muito focado Assim como você disse Tipo Acreditando mesmo nisso Porque Não tô acreditando Sozinho Tá ligado? E também Não são só pessoas Assim Emocionadas E que tão Pela torcida Ali por ser Amigo Por ser fã É de real aqui São pessoas Pessoas muito significativas Do esporte Que às vezes Eu nem conheço Tipo O gringo lá Pô Fala de todo mundo Aí pega Puxa Uma saco Meu Eu falo Caramba Realmente Tá ligado? Então Tô acreditando E isso tá me fazendo Trabalhar cada vez Mais duro Tipo assim Chego aqui E eu falo Vai ser o lugar Que ontem E ontem Já foi foda Pra caralho Não Mas é pra você ver Também Que não é só questão Tipo Que a torcida brasileira Não O mundo inteiro Tá falando de você Todo mundo Já tá de olho Tá esperando O seu debut Na Classic E mano Sua vaga Na Olimpia Sua participação Na Olimpia Então Estamos aqui Mestre Pra o que você precisar Estou à disposição De tal Vocês estão ligados Amigo Integral TV Deixe seu like Compartilha Tamo junto Pronto